Boa família, e quem tá falando MC Playba, se inscrevam lá no canal, lá no YouTube, lá MC Playba Oficial, que vai tá vindo várias novidades pra vocês, certo? Segue também lá no Instagram, lá, play__ba98, que vai tá vindo só pancada pra vocês Tamo junto, família DJ Boy Passa visão E hoje eu vou dar um rolé no shopping, buscar uns kits de patrão A dúvida na mente eu vou de 30 ou de EFão Lançando as polo na Lacoste, com os boné bem louco, irmão Nike de mil dos novos, hoje nós tem de coleção E quando eu passo piranha gosta, mas não sou de bop não Estilo mineiro e quieto eu tô comendo, é de montão Lupa na cara de marola, elas me dão condição Em cima da F800, não lembro de escutar Antes do baile, antes do baile eu tô em casa, e o brinde é com a família Passou de meia-noite, comemora e um novo dia E antes, vem a madrugada e o bonde, diretoria Regrada, muito whisky, curtição e putare Final de ano, mó chave, as piranha, perde a linha Se é de rolê no asfalto, hoje é pau nas patricinhas Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave E nós tá firmão, mó correria Cantou no sofrimento, hoje colhe na alegria Final de ano, mó chave, as piranha, perde a linha Se é de rolê no asfalto, hoje é pau nas patricinhas Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave Legenda por Sônia Ruberti